Salve, salve rapaziada, beleza, mano? Seja bem-vindo a mais um vídeozão Rapaziada, hoje, mano, vamos fazer um racha aí, certo? Entre o GTR aí e o Jaguar, mano GTR do Renato Garcia e o Jaguar F-Type aí, né? Do Leo da Ronit, mano Vamos fazer esse racha aqui no BNJ Drive, certo? Eu não sei como é que tá as configurações do carro, véi Eu não sei, véi, não faço ideia como é que tá as configurações do carro Qual a potência dos carros e tudo mais Certo, rapaziada? Mas a gente vai ver como é que vai sair esse racha aí, certo? Eu tô aqui com o GTR, ó A gente vai ver como é que vai dar, né? O que é que vai dar, né? Qual o carro que vai levar esse racha Certo, mano? Mano, eu tô com esse GTR aqui, pensa no GTR forte, cara Ele é forte demais esse GTR, véi Ó, vou até fazer um zerinho aqui, véi Dá uma atenção Ó o zerinho aí, parceiro, ó E olha o ronco, ó o ronco do carro Isso aí é louco, véi, ó Ronco bem realista mesmo do carro, mano Dá uma atenção, ó Tá com os mesmos kits, rapaziada Do Liberty Walk, ó Do Renato Garcia, tá vendo? A frente, os kits aqui, ó A saia aqui do lado, tudo mais O Aerofólio também, Liberty Walk Tudo os mesmos kits, tá ligado, véi? Que eu trouxe um vídeo aí Um dia desse aí Com o GTR que não tava nada parecido com esse, mano Não tava nada parecido Mas esse aqui eu achei o mais parecido possível, tá ligado? Eu baixei ele hoje aí No site de mods Certo, mano? E vamos ali pro aeroporto, mano Tem um aeroporto ali Abandonado, certo? Já levei o Jaguar pra lá, véi O Jaguar do Léo Certo? A gente vai fazer esse racha lá, véi Vamos fazer esse racha lá Beleza? Ó, primeiro eu vou chegar aqui na praia, mano Vou encostar aqui na praia de GTR, ó Vai ser dois vídeos em um, meu parceiro, ó Ó Vou chegar só até aqui Não vou muito longe, não, mano Ó, só pra, tá ligado? Dar aquela visãozinha aqui, ó Dá uma atenção Na praia, ó Que top Eu vou pegar direto aqui, ó Porque aqui vai sair lá em cima, mano Vai sair lá em cima Eu pegando direto aqui Vai sair lá em cima, lá Perto do aeroporto já, tá ligado? Perto da entrada Que tem ali no aeroporto, mano Bora ver, né? Bora ver o que vai dar lá Bora ver Bora continuar subindo aqui na manha Na maciota Olha, véi O GTR tá sofrendo pra subir, meu parceiro, ó Tá sofrendo, ó, mano Tem uma casa lá em cima, cara Eita, atolou na areia, mano Atolou na areia Vixe, rapaziada Atolou na areia o carro, mano Deu ruim, véi Deu ruim Fui fazer o racha Acabei atolando o carro na areia seca, véi Não, não Na areia seca Que humilhação, cara Na areia seca, mano Sai, carro É, atolou, rapaziada Atolou Deixa eu tentar sair aqui, mano Bora, filho Ajuda Aí, saiu Ah, rapaziada Eu tô perdido, mano Isso aqui não vai sair em lugar nenhum, não, cara Eu achava que ia sair, mano Ah, eu vou pegar aqui pra frente pra ver, mano Se ali na frente não for a saída Eu corto o vídeo E já vou aparecer lá no aeroporto já Eu tô achando que... Ah, é aqui a saída mesmo, eu acho Eu acho, não tenho certeza não Bora ver, bora ver, bora ver, né Bora ver, deixa eu ver aqui, ó Isso aqui é um lugar parasidíaco, véi Ó, que lugar da hora É, mano, é aqui mesmo a saída Eu achei que não era, mas é por aqui mesmo, véi É por aqui mesmo E, ó O GTR só freno, véi Só freno aqui na estradinha de terra, filho Será que lugar top, véi Essa praia aqui é top demais Bora, meu parceiro, xin Atolou, véi Ah, aqui pra sair vai ser ousada, mano Aqui pra sair vai ser ousada E é que é 4x4, viu, rapaziada Aqui é 4x4, mano Olha Atolou, filho Não sai não, ó Vou chamar um guincho aqui, mano E vou parar lá no aeroporto já, beleza? Rapaziada, onde eu já tô aqui, mano Já tô no aeroporto E olha o Jaguazeira aí do lado da Ronald aí, ó Olha o Jaguazeira, mano Eu vou aproveitar a ocasião Vou dar um zoom aqui, né Um zoom não Vou dar um afastamento aqui na tela E vou fazer drift em volta, mano Vou fazer drift aqui em volta do Jaguar do Léo, ó Tome, véi Se liga Eita, mano Eu tô achando que eu vou bater esse carro, véi Não é por nada não, rapaziada Mas eu acho que eu vou bater esse carro, véi Na moral, véi Ó Em vez de nós fazer logo racha, não, né A gente tá caçando o quê? Caçando moda Tome Ai, meu Deus do céu Quase que eu bati, véi Quase que eu bati, mano Quase que eu bati Bora dar aqui aquela, né De leve E agora vai, agora vai, véi Agora vai Deixa eu dar um 3 aqui Pera aí Dá mais um 3 de novo Agora vai, primeiro Agora vai, Tome Pera aí Agora vai, ó Se liga Se liga Se liga Tá de longe Tá de longe Claro Com toda a segurança possível Mas é um drift, né, véi É um drift De respeito, ó De longe Pra não correr o risco, né, véi Eita, meu Deus do céu Deu ruim aqui, véi Mec, já aprontamos aqui, né Já fizemos o drift aqui Em volta do carro aqui Agora bora começar o racha, mano Bora começar o racha, né Vou botar os carros aqui Alinhados aqui, ó, mano Vou botar os carros alinhados aqui, ó Certo Pra fazer o racha daqui certinho, ó Dá uma atenção Vou pegar o Jaguazeiro aqui agora Vou pegar o Jagu aqui, né Vou vir aqui trocar de carro Pera aí Já faça suas apostas aí, né Deixa aí nos comentários aí Qual carro que vocês acham que vai ganhar, mano Não é por nada não Mas por esse pouco que eu andei aqui Eu acho que o GTR vai ganhar, hein Pelo pouco que eu andei aqui, meu parceiro Eu acho que esse GTR leva Eu acho, né Na vida real também eu acho que leva o GTR, mano Esse GTR aqui tá muito forte, cara Muito forte mesmo Ó Alinhadinho Certo Eu vou primeiro com o Jaguar, mano Vou fazer um racha só Indo e voltando, beleza Não, galera Vou fazer só indo Vou fazer um racha só indo Racha único Certo Pra ver qual dos dois carros aí vai ser o mais rápido Beleza, mano Vamos começar aqui com o Jaguar, ó Dá aquela, né Aquela aceleradinha Tome Se embora, Jaguar Se embora, Jaguar Se embora, Jaguar Se embora, meu filho Se embora, velho A pista aqui do aeroporto Cheia de mato, velho Se é doido Tá desativada, rapaziada Essa pista aqui tá desativada O bairro vai ser pra frear ali na frente, velho Na moral Mas tá aí, ó Ó, 80 Vamos lá 90 Tá 100 100 100 100 100 100 100 Deu 100 Nossa, velho Tá perigoso Tá Poxa, velho Pensa aí, velho O carro ficou só o pó, rapaziada Ficou só o pó Né, mas é isso aí Vamos pro GTR agora, né Não tinha como evitar esse acidente, velho Beleza, família O Jaguar tá ali atrás Como vocês podem ver, né Agora é a vez do GTR, mano Eu tenho quase certeza Que o GTR vai ganhar, mano O Jaguar deu 100 Lá no final da pista Bem lá no final, velho Bem lá no final Ele deu 100, tá ligado Bora ver o GTR, mano Ó o brabo Ó o brabo Se liga Bora, GTR Bora, confio em você, meu parceiro Se liga Bora Eita, mano Olha Tá pendendo pro lado do GTR também, mano Calma aí, GTR, meu Deus Eita, rapaziada Isso tem o controle do carro, mano Meu Deus Nossa, velho Perdi o controle Perdi o controle Perdi o controle Eita, velho Perdi o controle do carro Nossa, meu Deus Ah Desbagacei o carro, velho Meu Deus Perdi o controle do carro, rapaziada Não, esse racha não valeu, não Esse aqui não valeu, não Vamos voltar lá do início de novo Porque esse aqui não valeu, velho O carro é muito difícil de segurar, rapaziada Esse carro aqui, mano Ele é difícil de se controlar, tá ligado Mas vamos lá, mano Vamos lá Agora vai, agora vai Bora, GTR Bora, GTR Agora eu vou segurar, meu parceiro Olha, 50 Pega aí Fica certo 80 80 Bora 90 Você vai dar 100 Vai dar 100 100 Deu 100 Deu 100 já Deu 100 já, rapaziada Deu 100 Não vai dar mais do que isso, não Porque tá difícil de controlar o carro, velho Tá difícil de controlar o carro Certo, mano Eu acho que o máximo que ele vai dar aí Vai ser aí o seu 120 Eu acho que ele deve dar um 120 por aí, mano GTR, tá ligado Comenta aí, rapaziada Qual que vocês acham que ganhou, certo O GTR é difícil de controlar, mano Na reta, velho É difícil de controlar ele Entendeu? Então acabou que ficou difícil aí De saber quem foi o vencedor, né Mas na minha opinião é o GTR, né Porque o GTR é tão forte Que acaba sendo difícil de controlar ele, né Mas enfim, né Enfim, rapaziada Esse aí foi o videozão, mano Videozão de racha aí, né Se vocês gostou aí Deixa o like, beleza Tamo junto É nóis